Música Senhores telespectadores, bem-vindos a um duelo de ideias. Uma, como já vem sendo habitual, uma saudação muito especial para os açorianos da América e do Canadá, através do Portuguese Channel e da RTA da Califórnia. Eu chamo a atenção outra vez que o nosso e-mail é geral arroba sãomiguel tv tudo junto ponto com e nós apreciamos imenso os vossos comentários, as vossas críticas para tentarmos melhorar tudo aquilo que aqui fazemos, destinado a todos os telespectadores, mas em especial àqueles que estão ausentes dos Açores. Agradeço imenso também as mensagens de estímulo que me têm enviado, algumas críticas também, que tenho seguido com cuidado para ver se melhorámos a nossa atuação aqui nesta tentativa de fazer um programa engraçado. Nós hoje temos um convidado especial, o deputado Francisco César, que acedeu ao nosso convite. Muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço o convite. E ter interrompido as suas lites políticas, que sei que são sempre muito intensas, não é? Mas às vezes a comunicação social também precisa de chegar lá as ideias e a própria pessoa. Eu gostava de perguntar, a primeira pergunta que me veio à cabeça relativamente à sua posição política como deputado da Assembleia Legislativa açoriana. A presidência da Assembleia Legislativa foi motivo de discussão, não sei se de controvérsia, mas discussão com as oposições. O seu partido mantém, o Partido Socialista, mantém a postura de que a atual Presidente é a pessoa adequada para o cargo? Antes de mais, boa noite. Cumprimentar todos aqueles que nos veem e ouvem, nas nossas comunidades, como também na internet. Eu penso que a posição da Presidente da Assembleia, a forma como tem sido colocada por muitos responsáveis políticos, não é a melhor forma. Ou seja, o problema não está se, para já antes de mais dizer que nós mantemos, obviamente, a confiança na Presidente da Assembleia. E dizer que o problema não está na Presidente da Assembleia. A Presidente da Assembleia é uma deputada, eleita, e eleita com uma larga maioria. Salvo erro, talvez, das maiores maiorias que já tivemos na Assembleia. O problema não está se a Presidente da Assembleia até não tem capacidade para gerir a Assembleia, os trabalhos. O problema está na crispação que a política tem tido nos últimos tempos. Muitas vezes o problema não está numa turma, não está no professor, está nos alunos, na forma como os alunos se comportam. E essa crispação deve-se a quê? Não é fácil de dizer. Nós estamos numa situação de crise, como todos sabemos, e isto, eu penso que, acaba por nos atingir. Ou seja, muitas vezes há um desânimo que atinge muitos responsáveis políticos, há, digamos, uma pressão muito grande da parte dos nossos cidadãos, e isso faz com que o debate seja mais aceso. Também há mais, digamos, mais divergência na opinião. Mas sempre entra a oposição. Sim, mas o que tem acontecido ultimamente é, há um excesso de crispação. Ah, portanto, há um excesso de crispação. Há uma crescima de crispação em relação àquela crispação institucional que sempre existiu. Há uma crispação que sempre existiu, eu já estou há seis anos na Assembleia, e lembro-me também antes disso, o Dr. Melo Bento também certamente se lembrará. Sempre houve uma crispação, às vezes assim mais dura, outras vezes mais irónica, até com algum humor à mistura. O que se tem passado nos últimos tempos é que há um excesso de crispação que extravasa muitas vezes os limites da boa educação. E aí não é uma questão da Presidente da Assembleia, é uma questão dos deputados se conterem. A Sra. Presidente da Assembleia tem uma palavra, e ela deve ser ouvida. Quando a Sra. Presidente da Assembleia chama a atenção de um ou de outro determinado deputado, independentemente do grupo parlamentar a que ele pertence. Eu tenho a minha opinião sobre onde é que isso acontece mais, mas eu acho que para já não devemos ir por aí. Quando a Sra. Presidente chama a atenção de um determinado deputado para utilizar o seu direito à palavra em matérias que estão relacionadas com o que está em discussão, os deputados devem privilegiar exatamente a discussão e não a acusação a outro deputado, insultar outro deputado. É isso, a Sra. Presidente tem duas alternativas. Ou chama a atenção e tenta relevar, isso muitas vezes acontece à primeira ou à segunda, deixa passar, no sentido que é bom que haja algum, digamos, que não seja tudo extremamente rígido, agora, chega a um limite em que extravasa a boa educação, em que estamos a ofender pessoas e estamos a dar um triste espetáculo a quem nos está a assistir. E aí, a Presidente ou tira a palavra ou então interrompe os trabalhos. Interrompe os trabalhos, não é? E foi isso que aconteceu. Eu, nos últimos incidentes na Assembleia, eu acho que a Sra. Presidente tinha toda a razão. Ou seja, nós não podemos ter um deputado de um determinado partido e insultar outro. Na minha bancada, nós não admitimos que um deputado esteja a insultar pessoalmente outro deputado. Não pode acontecer, não é? Às vezes há exaltação, às vezes nós enervamos, porque somos pessoas, não é? A divergência da opinião, às vezes, provoca-me que nós tenhamos alguma emoção. Agora, nós não podemos partir para o insulto. E muitas vezes isso acontece da parte de alguns partidos da oposição. E ainda por cima, sendo uma coisa que está a ser visionada por milhares de pessoas. Por milhares de pessoas. Agora, eu aconselho a que vejam os trabalhos e a ver como é que é difícil para uma Presidente da Assembleia ver isso. Na passada semana, houve um incidente com o deputado José São Beto, não é? Em que ele foi insultado. Portanto, o que é que uma Presidente faz? Ou qualquer Presidente, não é? Se um deputado não ouve, ainda por cima, depois de uma reunião em que ela chama a atenção, ele reincide no erro, eu acho que muito boa tem sido a Presidente na forma como tem gerido os trabalhos. Em segundo lugar, há um aumento de crispação, mas não é a primeira vez que isso acontece. Na sessão legislativa anterior, na anterior legislatura, com o Presidente Francisco Coelho, aconteceram também alguns problemas, alguns incidentes parlamentares. E aí, também houve... o Presidente da Assembleia teve que intervir. Muitas vezes de uma forma mais paciente, outras vezes de uma forma mais rígida. O que eu acho é que nós, enquanto responsáveis políticos, e eu estou há seis anos na Assembleia, também comecei muito verde, vamos aprendendo, cada um comete os seus erros, eu já cometi os meus erros. O que eu acho é que deve haver alguma contenção. E os líderes dos partidos, as lideranças parlamentares, devem ter um efeito pedagógico sobre os deputados que têm menos experiência. Mais grave é quando nós temos partidos políticos que utilizam esse tipo de argumento, ou esse tipo de forma... Tática, talvez, não? Tática, para criar algum ruído. Também há aqui uma terceira questão. É que há partidos no Parlamento que estão deliberadamente a tentar que a Presidente da Assembleia caia. E isso parece-me grave. Primeiro porque a Presidência da Assembleia, ou a Presidência da Assembleia, é o cargo institucional mais relevante ou mais importante, em termos estatutários. E, portanto, merece respeito. E, segundo, porque a autonomia não ganha nada com isto. Qual é o ganho que nós podemos ter em cair a Presidente da Assembleia? Os deputados têm experiência em visitar outros Parlamentos ou não assistem? Assistir calculo que assistam, nem que seja o Parlamento... No seu caso, por exemplo. Não, eu conheço vários Parlamentos, aliás. O PS, tendo em conta a estrutura que tem e a presença que tem na Internacional Socialista, desde muito cedo, que tem ligações com outros partidos socialistas, sobretudo na Europa. Sua experiência pessoal, acha que o nosso Parlamento foge às regras de boa conduta, ou nesses casos concretos de crispação? Eu respondo da seguinte forma. Eu acho que tem saído das normas de boa conduta. Não acho que saia habitualmente. Ou seja, o que tem acontecido são episódios recentes de mais crispação. Sobretudo o último plenário, que eu acho que foi lamentável o que aconteceu aliás. Nós vemos até cenas de pugilato em alguns Parlamentos por muito fora, não é? Sim, mas esses são Parlamentos com democracias que têm a ver com as culturas, não é? Nós temos o Parlamento japonês. Por exemplo, o Parlamento japonês é um Parlamento onde não há muitas cenas de pugilato, mas há outras formas de protesto. Há aquela velha história deles irem votar muito devagarinho, demorar um dia a fazer uma votação em forma de protesto. Há outros países que têm democracias menos consolidadas. Agora, se nós verificarmos... O Parlamento inglês é um bocado barulhento, não é? O Parlamento inglês é talvez o Parlamento mais duro que eu conheço. Não chegou a insulto, mas está quase lá perto. Acontece que o Parlamento inglês sofre de... Tem um fenómeno engraçado, é porque como estão muito perto uns dos outros, ou seja, os debates parlamentares são feitos, muitas vezes, a dois metros de distância. No caso, entre o Primeiro-Ministro e o líder, neste caso, do Labour. É feito a dois metros. Portanto, há uma proximidade muito grande. E a proximidade intimida, para o bom e para o mau sentido. Intimida, muitas vezes, porque temos de ter um contacto direto, mas também não permite um determinado tipo de veleidades no debate. Mas é muito duro, o Parlamento inglês. Aliás, são conhecidas as frases do Churchill em debate, em que havia uma senhora que dizia que eu se fosse uma mulher envenenava, não é? E eles iam se fosse uma mulher. Marido de Alec, que pediu um café, claro. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Portanto, o debate era muito violento. E ainda hoje, o Senado americano, o Congresso, sobretudo, o Congresso americano, também é muito... O tipo de insulto, digamos, de argumentação muito violenta, é sobretudo a nível ideológico. Ou seja, são radicais, não é? O insulto é muito mais ideológico, um insulto pessoal. Mas o Senado americano tem... O Congresso americano tem inúmeras comparações, em certas discussões, quase de... Há muitas insinuações comparadas com o nazi, com, digamos, com o nazismo, com outro tipo de insultos da extrema direita. Indiretos, não é? Exato. Agora, o que tem estranhado nos Açores é o facto de estar a sair de... está a extravasar aquilo que é habitual. Ou seja... Há uma tradição parlamentar nossa que não tem nada a ver com os outros, não é isso? Não, nós somos muito... Sempre houve pequenos episódios entre um e outro deputado. Porque as pessoas... O Parlamento dos Açores tem uma particularidade no seu funcionamento. Ou seja, não é um Parlamento que funciona todos os dias em plenário. Funciona nas comissões durante a semana. E durante aquela semana de plenário, tudo está condensado. Ou seja, aquilo começa às 10, acaba às 8 da noite e é praticamente tudo seguido. E ficamos fechados durante aquela semana inteira numa sala. Claro. Acaba por dar um clima. Na sexta-feira ou na quinta-feira de plenário, as pessoas estão cansadas e já estão pressionadas. Ou seja, há uma carga de stress que nos cai, sobretudo quem está nas primeiras filhas. E as pessoas não conhecem muito bem o Parlamento. O Parlamento tem uma cúpula, tem uma, digamos, uma abóbada. Uma abóbada que faz o efeito muito estranho ao nível das vozes. Ou seja, o deputado que está exatamente à minha frente, na bancada, se ele falar baixinho, eu ouço perfeitamente. Porque é de São Miguel, é o efeito do açucareiro do Parque do Terra Nostra. Exatamente o mesmo efeito. E isso, cada, ou seja, cada deputado... Tem uma boa acústica, portanto. Exatamente. Tem dois deputados que ouve perfeitamente. Eu, aliás, as costumas dizer na brincadeira, quem está na minha frente é o deputado Duarte Freitas. Eu costumo lhe dizer na brincadeira, fala mais baixo, porque eu estou a ouvir tudo o feneno. Eu calculo que na quinta-feira, ou seja, com X dias ali fechados, quase em Big Brother, em que nós estamos a ouvir as pessoas como se estivessem a falar aos nossos ouvidos, chega uma altura que um deputado se... A pessoa acaba por... Por se enerva. Por se stressar, como dizem os brasileiros. Para quem é menos experiente, há uma altura que a pessoa se pode enervar. No passado sempre aconteceu, entre um ou outro deputado, que, por feitio, são mais, digamos, mais irritadiços. Agora, nunca foi o... Nunca tinha a dizer. Agora, vou-me lá ver... A presidência da Assembleia... A presidência da Assembleia nunca esteve em causa dentro do PS, mas o PS nunca pôs o que era em hipótese qualquer tipo. Portanto, ela mantém o prestígio que tinha do início do mandato e parece que... Há uma coisa que acontece em todos os presidentes da Assembleia. É que todos os presidentes da Assembleia, geralmente com o seu partido, têm uma relação... Não é de conflito, nada que se pareça. É que nós, quando trabalhamos em causa própria, acabamos de prejudicar sempre aqueles que são mais próximos. Numa decisão, nem que seja por uma defesa natural de imparcialidade. Ou seja, se há um pequeno... A pessoa à primeira ordem dá... E eu existo todos os dias nos tribunais, não é? Exatamente. O mesmo problema. E, portanto, nós às vezes até nos enervamos com uma determinada decisão que a Presidente possa tomar, mas isso é natural e faz parte. Agora, isso não... Funcionamento... Já agora deixe-me contar-lhe uma anedota que se contava como sendo da Primeira República em Portugal. Atribui-se ao Afonso Costa e já havia-se atribuído a outros. Que é alguém dizer-lhe que... O Sr. Deputado, Afonso Costa, está sempre a falar, dá-me uma no crávota na ferradura. E o outro responde... O Sr. não para quieto. Não se chegou ainda bem a essa piada indireta, mas enfim, vamos mudar de assunto. E agora, eu gostava de lhe falar na nossa autonomia legislativa. Como deputado, com experiência já de seis anos de... enfim, de produtor, de legislação, acha que a nossa autonomia tem o tamanho certo? Ou precisa ser alargada nesse campo? Há duas dimensões ao nível da autonomia. E uma está intrinsecamente ligada à outra. Uma tem a ver com a competencial e outra tem a ver com a autonomia financeira. Infelizmente, não há uma sem a outra. Sem a outra, claro. Sem a outra. Até dizem que sem a financeira não há outra, não? Não há. Por muito que se queira, por muito que se queira... Sempre foi assim, não é? Há aqui dois princípios que sustentam a autonomia, que é o princípio das receitas próprias, ou seja, que nós temos direito a 100% das nossas receitas próprias, o que é inédito em qualquer Estado do mundo. Não há nenhum Estado Federal, nem de outro tipo, com uma divisão regional em que uma região autónoma tenha 100% das suas receitas. Há sempre uma parte que é enviada, que é enviada, digamos, para o Estado e depois pode até ser redistribuída, mas diretamente não há. Isso é algo que nós temos e é um adquirido autonómico qual nos devemos orgulhar. E há também a componente de transferência de título de solidariedade. E isso está plasmado numa lei de finanças regionais. Obviamente que estando em crise, estando em crise, a questão dos limites de autonomia não se colocam com a mesma pertinência que quando eu, por exemplo, cheguei aos Açores em 2008. Em 2008 nós não tínhamos ainda a crise, não tínhamos a crise económica. Ou pelo menos estava ainda muito disfarçada. Sim, nos Açores chegou um pouco mais tarde. E mesmo no país houve um adiamento devido ao aumento do investimento público. Mas a discussão da autonomia era totalmente diferente. Ou seja, nós na altura achávamos e queríamos mais competências e a reivindicação dos meios do Estado não era tão grande. Hoje, nós temos alguma dificuldade em ter meios suficientes para exercer na plenitude as nossas competências. Porque as transferências de título de solidariedade foram ajustadas em função também do esforço que o país está a fazer e as nossas receitas próprias obviamente caíram com a crise. O que faz com que nós ainda temos muito caminho para andar nas nossas o caminho normal de uma autonomia na minha opinião isso é uma opinião pessoal é ela caminhar progressivamente de uma região para uma região federal para um federalismo. Depois há todo um conjunto de limites que podem ser postos. Ou seja, nós necessitamos de ter mais autonomia financeira e há algum amadurecimento ao nível das áreas que já temos competência. Tem receio que a autonomia possa regredir. Havendo um Havendo um centralismo mais duro Mas se reparar está sempre ligado à questão financeira. Ou seja, se nós formos discutir hoje as autonomias ao nível europeu nós verificamos que as autonomias dos próprios Estados Estados soberanos têm vindo a regredir. Claro. Ou seja, Portugal então mais do que... Mas mesmo os Estados que não são sob intervenção externa têm vindo a diminuir. A Holanda, a França, têm vindo um conjunto de competências que são, que têm passado para um nível supranacional. Deixe-me aproveitar a boleia e perguntar-lhe se aquela declaração ontem do Presidente da União Europeia, da Comissão Europeia, soube que tinha sido um erro e um crime aquilo que fizeram a Portugal. Concorda com isso? Concorda com essa postura dele? Eu só tenho pena nem que ele não tivesse sido mais cedo, porque depois... Mas não acha que alguma consequência tem que sair daqui? Essa é talvez a discussão interessante e voltando também atrás, que é o que tem acontecido progressivamente e está relacionado também com a questão da autonomia dos Açores é que com a desculpa do controle financeiro, com a desculpa do apertar do cinto, com a desculpa de que os poderes supranacionais têm uma capacidade de não ceder a um conjunto de interesses que os poderes nacionais e regionais acabam por ter, sendo por isso mais despesistas, diga-se de passagem, nós entregamos o poder de decisão ao conjunto de pessoas que não são eleitas. Claro. Que não são eleitas pelo povo. São nomeadas de uma forma muito indireta, se nós verificarmos o caso da Comissão Europeia, e o que nós verificamos é que da mesma maneira como as nossas competências ou o Estado quer gerir a nossa região, ou seja, apertar mais na questão do orçamento, fazer com que muitas vezes o nosso orçamento se pudesse ir a um visto prévio, que é uma ambição, o orçamento da região fosse um visto prévio em Lisboa, a União Europeia faz a mesma coisa em relação ao país, com consequências sempre trágicas. E nós estamos a verificar que o caminho não é este, porque em vez de, sempre que há esse centralismo, há uma regressão em termos económicos e sociais. O extraordinário nisto é que há relatórios do FMI que dizem que a solução adotada foi errada. Há inúmeros especialistas e economistas a nível mundial e europeu que dizem que os caminhos são errados. Há próprios dirigentes políticos que percebem que o caminho traçado até agora foi errado. Mas quando se trata de discutir o futuro, há parece que uma uma retração e a capacidade de não ter... isto tem que ter consequências. Eu ontem escrevia com tentava, com alguma iruna e indignação, isto quer dizer que nos vão deixar subir salários e baixar impostos. Porque o que nós estamos a perceber é que tudo aquilo que passamos afinal foi um pecado. Foi um erro. Portanto, alguma coisa de muito mal esteve... E a única coisa que nós verificamos que em termos de indicadores económicos é que o... os empregos estão a subir porque caiu tão baixo, tão baixo, tão baixo, que a mínima subida de... o mínimo de aumento da atividade económica provoca logo um grande aumento do... um grande... uma subida no... no número do emprego. Que as nossas... que a nossa balança comercial estava a ficar positiva não porque as exportações tivessem subido tanto mas porque as importações ou seja, o consumo interno tinha que ir. Minimir. Mas em que o Estado tem... está com... cortou tanto mas nós vamos verificar o Serviço Nacional de Saúde e há gente que passa 12 horas à espera de uma urgência ou seja, o Estado está a poupar mas está a poupar à custa das pessoas. Da vida das pessoas. E que cortou-se tanto, 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 tanto e o nível de pobreza aumentou. Agora, e depois o país cresce, claro que cresce porque a matemática tem essas vantagens. é que se eu cair de 10 para 1 é um grande tombo mas depois se eu passar de 1 para 2 é o dobro. Claro. Portanto, a estatística... A estatística tem coisas muito interessantes. pode mentir até, não é? Exatamente. Agora... Vamos fazer aqui um exercício de... Refugiu muito bem à minha pergunta mas eu não queria deixar escapar a discussão. Vamos supor agora que os Açores não tinham problema financeiro e que, enfim, os cofres estavam entolhados. Pergunto-lhe-se mesmo assim a autonomia legislativa que nós temos no seu entendimento como deputado já... A autonomia legislativa neste momento já é muito avançada. Nós ainda não a utilizamos na sua plenitude. Há aqui questões apenas que dizem... Há dois passos. Há um passo que tem a ver com digamos as zonas negras ou as zonas cinzentas entre aquilo que nós não... em que há uma competência partilhada nomeadamente ao nível, por exemplo da gestão dos nossos mares e em que... Isto nunca foi definido nunca foi bem definido e um acaba o outro, não? Ou seja, há aqui um ponto em que nós poderíamos avançar já e gostaríamos de avançar já e há resistências obviamente por causa de um princípio centralista nacional como também também há resistências por causa das vantagens financeiras que o Estado português daí poderia... Mas não acha que há... E há um terceiro ponto deixe-me só dizer e há um segundo ponto uma segunda dimensão que é a passagem é a passagem do poder autonómico para as dimensões tradicionais do Estado as dimensões base do Estado ou seja nós termos competência ao nível de justiças de força de segurança de tribunais de tribunais de região ou de tribunais de baixo nível que são as competências típicas de um Estado Federal Não acha que os interesses particulares... Eu, por exemplo deixe-me só dizer isso eu tenho algumas dúvidas do ponto de vista económico e do ponto de vista político se em regiões tão pequenas como a nossa se possa, por exemplo fazer a passagem por exemplo a regionalização dos impostos Eu acho que esse é um processo que deve demorar algum tempo Eu olho para o caso da Madeira a Madeira regionalizou os impostos com maus resultados a cobrança fiscal diminuiu e o nível democrático também diminuiu ou seja o próprio governo A Madeira é um caso especial, não é? Mas é um caso de estudo mas é um caso porque hoje nós temos hoje nós temos um governo O simples homem está no governo mais de 30 anos, não é? Portanto, alguma coisa de errado está ali naquela democracia Mas o doutor Montameral teve... 20, quase Teve 20 mas saiu por sua livre vontade E por circunstâncias E por circunstâncias verdade seja dita também mas saiu quis sair o anterior presidente limitou os seus mandatos este está limitado por natureza mas nós não sabemos o que é que o futuro nos reserva Claro E a democracia deve criar sistemas não que permitam privilegiar ou adequar-se a quem está mas a quem pode vir Claro Claro Com certeza Agora eu assisti na Madeira eu assisti na Madeira ao presidente do governo regional da Madeira ainda é o presidente do governo regional da Madeira a chamar a atenção de uma empresa que contestava o facto do governo regional não lhe pagar o presidente do governo regional da maneira a dizer bom espero que tenham os impostos todos em dia ou seja há aqui patamares que devem ser feitos com algum cuidado por uma questão muito simples é que nós somos uma região muito pequena e pequena em termos de população nós conhecemos sempre nós conhecemos quase a todos não é? ou pelo menos conhecemos sempre alguém que conheça e portanto esse segundo patamar para além de ter custos financeiros muito elevados pode pode ter alguns riscos que eu acho que devem ser feitos passo a passo eu dou-lhe só um exemplo nós temos câmaras municipais que têm polícias municipais eu hoje acredito que se a câmara de ponta delegada pudesse voltaria atrás nessa decisão porquê? porquê? porque o custo financeiro não é compensado pelo serviço prestado não é compensado pelo serviço prestado e é para além disso que as competências que têm e queria fazer-lhe uma pergunta relativamente ainda ao problema do centralismo que é se não acha que a força dos grandes interesses particulares não está por trás também de algum avanço do centralismo na sua perspectiva como deputado já não me digo como pessoa mas como deputado o CHU trabalhou com o governo socialista mas está trabalhando com o governo socialdemocrata eu posso dizer o seguinte eu trabalhei com governos socialistas com governos socialdemocratas eu qual é o mais centralista deles? mas seja isento agora não pus estou 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 isento eu apanhei eu apanhei ou encontrei no partido socialista muitos centralistas aos níveis intermédios aos níveis intermédios até com alguma arrogância aos níveis superiores ou seja ao nível do primeiro ministro ao nível de algum da maior parte dos ministros com quem trabalhei encontrei os amigos dos Açuros ao nível da república ao nível Sócrates foi o de certeza não é? foi o Sócrates com todos os defeitos que se conhecem Sócrates foi um defensor intransigente das autonomias aliás comprou uma guerra com o presidente da república não é difícil não é difícil mas a primeira guerra do governo de Sócrates com o presidente da república nasce por causa do estatuto dos Açores em que o primeiro ministro digamos assumiu a defesa do estatuto da região autónoma dos Açores contra a vontade do presidente da república e além disso houve uma solidariedade financeira com a região que foi fundamental agora ao nível dos corpos dirigentes quadros intermédios do partido socialista também há muitos centralistas encontrei-os vários a grande questão é que o PS Açores tinha e tem um peso dentro do partido socialista a nível nacional que permitia anular esses efeitos apesar de tudo há um ou outro no caso do PSD o problema está eu não vejo esse problema tão grande ao nível dos quadros intermédios vejo sobretudo ao nível dos quadros superiores ou seja para o primeiro ministro vê conta que tu já institucionalmente com este primeiro ministro com este primeiro ministro não eu não diretamente com ministros com ministros sim com seus representantes sim tive inclusive audiências com com secretário de estados e aí a postura é totalmente é má para com as próprias com a própria autonomia uma própria delegação da assembleia foi recebida por um chefe de gabinete ao fim de levarmos meses a conseguir marcar uma audiência isso no governo anterior nunca poderia acontecer nem que seja porque pelo respeito ao primeiro ministro e aos ministros de então que não admitiam uma coisa dessas agora qual foi a reação a reação nós queríamos ir embora a questão é que na altura não se gerou uma unanimidade em todos os representantes políticos e por isso não faria sentido ficar uma delegação do CDS embora uma delegação do PS mas eu lembro isso foi com o secretário de estado não sei se foi dos assuntos fiscais eu sei que foi no terreiro de passo um curioso sítio para ser recebido para um chefe de gabinete mas digamos estávamos à espera do ministro ficamos uma hora à espera do ministro quando lá chegamos apareceu-nos o chefe de gabinete eu não sei se foi ministro ou secretário de estado já não me lembro já foi há algum tempo agora coisa que seria impensável com o governo socialista penso eu pelo menos dirigido sócrates nem que seja nem que seja pelo respeito que tem primeiro pelo seu chefe tem muita pena porque eu sou um homem de direita e tenho pena de ouvir isso mas eu sabia já da história que os partidos de direita são mais centralistas que os de esquerda mas na esquerda também existe não há partido mais centralista não há partido mais centralista do partido comunista português claro sim não há mais centralista sim com certeza agora este é uma exceção mas este é por definição centralista quem manda é o comitê central até no próprio governo caso lá tive agora no caso deste governo o primeiro-ministro tem uma visão sobre as autonomias um pouco como de um departamento governamental ou seja o que interessa é que não dê prejuízo e se der prejuízo vamos fazer aqui um plano para eles se portarem bem e vamos tentar quase a mesma coisa que a Europa faz connosco como país eu acho que basicamente eu acho que o passo escolho tem uma visão em relação aos Açores pior do que aquela que a chanceler Merkel tem em relação ao Portugal só que a gente não tem um Junker para dizer que errou não é? o problema é que eu não sei se isso nos vai valer de alguma coisa Sr. Deputado passemos agora a um outro tema que para mim é muito importante porque nós evidentemente somos um povo disciplinado mas a disciplina partidária é uma coisa que tem que me tem a mim espantado estes anos todos nunca houve o Dr. Mota Amaral teve revoltas dentro do grupo parlamentar do PSD mas o PS nunca teve nada disso como é que os senhores conseguem uma disciplina partidária tão rígida há chicote do PS? não eu para já deixo-me que lhe digo que sou defensor da disciplina partidária tem que existir não funciona os parlamentos não funcionam sem ela exatamente ou seja há todo um conjunto de decisões regionais que necessitam de que haja uma disciplina partidária porque se cada um puxasse para o seu lado isto não iria correr bem lembrando-nos tudo da questão do queijo limiano aliás que aconteceu com o meu partido em que houve um deputado que em troca de um investimento para a sua circunscrição aprovou um orçamento do partido isto no tempo do Guterres foi um erro que aliás o próprio Guterres acabou e o PS acabou por pagar bem caro porque na eleição seguinte o PS acabou por perder as eleições pensou que já foi no segundo mandato 116, 116 pensam assim eram números de deputados agora no caso do Partido Socialista eu posso lhe dizer que são dezenas as vezes em que os secretários regionais vão à reunião do grupo parlamentar e são inquiridos pelo grupo parlamentar em reuniões que não são fáceis e em que tem que justificar há debate franco entre muitos e feroz e feroz e em que eles têm que justificar perante o grupo parlamentar porque é que é tomada uma determinada decisão também há muitas vezes há dentro do próprio grupo parlamentar porque há pessoas que não têm a mesma a mesma opinião e já tem havido muitas vezes opiniões que não são totalmente consensuais consensuais agora o que lhe posso dizer é que tem que haver um debate previamente e há questões de consciência em que há liberdade de voto já houve no passado e haverá com certeza no futuro agora eu que faço parte da direção parlamentar exige muito e muito e muito trabalho há também outra circunstância que acontece no nosso sistema em particular que a nossa recebe ordens do governo não não há ordens diretas aliás o governo não funciona assim os deputados fazem parte do grupo parlamentar o grupo parlamentar é um órgão do partido socialista mesmo e o partido socialista é uma organização hierárquica tem o seu presidente os seus órgãos dirigentes entre os quais faz parte do grupo parlamentar o presidente quando vai lá não vai com o presidente do governo não vai com o presidente do partido e apresenta as suas soluções e elas são postas a debate eu posso lhe dar exemplos em casos em que o governo ouviu as populações e ouviu o grupo parlamentar quando foi a reforma do sistema regional de saúde que foi apresentada o membro do governo foi primeiro a cada conselho explicar as suas propostas muitas vezes organizadas pelo próprio partido socialista mas também foi ao grupo parlamentar explicar por duas vezes a reforma do sistema regional de saúde houve questões em que houve deputados que não estavam de acordo com uma outra ideia umas em que o próprio secretário aceitou outras em que o secretário não aceitou mas isto faz parte de que a maioria é quem é quem ganha mesmo dentro mesmo dentro mesmo dentro mesmo partido e houve questões o secretário tinha manifestamente razão e havia outros deputados que estavam preocupados especificamente com o seu conselho e às vezes como é que reage o seu grupo parlamentar quando há por exemplo uma remodelação governamental há matérias que são da estrita competência do presidente do governo que é a constituição do seu governo mas podem sofrer por tabela se a decisão for errada podem sofrer por tabela em termos eleitorais por exemplo mas isso é uma responsabilidade que faz parte digamos da disciplina e da vida política há aqui algo em que o parlamento não interfere até por próprias competências e muito menos o grupo parlamentar que tem a ver com a constituição do governo e a organização do governo essa é uma competência exclusiva do presidente do governo e como tal devemos respeitar cada um tem obviamente a sua opinião mas a sua opinião fica reservada para si nessa matéria o grupo parlamentar está preocupado com políticas e é aí que se deve singir acha que o PSD tem uma disciplina partidária semelhante à vossa acho que tem eu acho é isso que eu ia dizer nós temos o funcionamento do parlamento na região é bastante é bastante interessante porque nós temos dois tipos de deputados nós temos os deputados das ilhas mais pequenas sem qualquer desprimor para eles que funcionam muitas vezes como o principal interlocutor entre as populações e o poder político isso acontece naturalmente mais do que até os representantes do governo quer dizer que os deputados dessas ilhas mais pequenas têm mais poder entre aspas do que o deputado de uma ilha como São Miguel tem um poder diferente tem um poder diferente ou seja deixe-me que lhe explique há um há um há um há um cidadão que tem um problema qualquer com determinado serviço vamos imaginar um serviço de saúde a primeira pessoa a quem ela se dirige é o seu deputado seja de que partido for e este deputado muitas vezes dirige essa solicitação ou manifesta essa preocupação junto do membro do governo e isto acontece e não acontece consigo por exemplo como deputado por São Miguel acontece muito menos em primeiro lugar porque o governo está aqui sim portanto é mais fácil dirigir diretamente do que em segundo lugar porque há mais graus de administração regional ou seja muitas vezes as pessoas estou a lhe dar o exame do centro de saúde como poderia dar o outro alguém tem um problema com o hospital pode-se sempre dirigir à administração do hospital e por sua vez pode-se dirigir ao diretor regional pode-se dirigir a seguir ao secretário regional antes de chegar ao deputado tem um conjunto de pessoas à sua dimensão é muito maior o que faz com que o deputado em São Miguel ou na terceira esteja mais ligado sobretudo a políticas mais globais naturalmente isso acontece porque tem menos tem menos as pessoas dirigem-se em menos quantidade mesmo assim o grupo parlamentar do PS em São Miguel recebe 20 25 pessoas por semana eu ainda hoje recebi duas portanto agora as preocupações são mais ao nível de políticas e não ao nível da resolução de aspectos concretos acha que o parlamento tem poderes suficientes para acudir a essas essas solicitações um parlamento não deve não tem nem deve ter poderes executivos claro e nós temos o nosso sistema que é um parlamentar puro que é é mais avançado que o por exemplo que o da Assembleia da República em termos de poderes nós temos mais controle sobre o governo do que tem a própria Assembleia Assembleia da República nós temos um poder eu penso que os deputados nos Açores são muito mais próximos das populações do que são do que noutros do que são e são muito mais intervenientes ao nível do do ramo executivo diga-se passagem os dois mesmo os da oposição do que são do que são noutros em primeiro lugar pela proximidade em segundo lugar pelo nosso sistema porque a autonomia é isso mesmo é a capacidade de decidir de uma forma diferente devido também à proximidade Eu tenho que lhe fazer mais uma pergunta já me estão ali a fazer sinais a última pergunta que lhe faço é esta qual é a importância da diáspora para o deputado Francisco César? A diáspora tem 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 uma dimensão interessante porque apesar de não estar presente no dia no nosso dia a dia não ter um peso ou seja não é algo que nós estejamos permanentemente a trabalhar para porque nós trabalhamos sobretudo em matérias que nos são colocadas pelas pessoas que residem na região autónoma da sua ela está sempre presente indiretamente ou seja em primeiro lugar nós há sempre uma influência de quem está de fora ou quem está fora nas nossas decisões do dia a dia eu trabalho numa área muito sensível para as nossas comunidades trabalho na área na área económica sobretudo na área na área dos transportes e a situação que mais influencia ou que neste momento mais trabalho no bom sentido nos dá é a questão das nossas comunidades claro e o peso que tem aqui que tem no nosso trabalho do dia a dia das suas acessibilidades do preço das passagens da qualidade da qualidade do serviço que é prestado e que nos chega ao Parlamento diariamente muitas vezes nós até temos alguma dificuldade em perceber qual é digamos porque são pessoas que estão longe e muitas vezes estão numa realidade diferente da nossa mas que sofrem quase como os que aqui estão da mesma forma pelos problemas que nós temos agora o que eu noto é que estão permanentemente a nossa decisão no caso os transportes então influenciam tanto as ligações para os Estados Unidos como as próprias indicações as nossas ligações internas e acabam por ter um peso muito estamos a falar de mais os surianos fora de cá claro acha que eles têm influência eleitoral indireta essa é uma velha discussão que eu tenho com muitos colegas com muitos colegas partidários do PS e do grupo parlamentar eles têm uma influência indireta eles podem ter uma influência direta se quiserem porque a maior parte estão inscritos estão inscritos cá aliás se nós temos o número de eleitores nós temos quase mais eleitores do que cidadãos é recebido na região autónoma dos Açores e isso deve-se às nossas comunidades que estão cá inscritos agora tem um poder de influência natural defende que eles tenham representantes eleitos na Assembleia Legislativa eu não me chocava que isso acontecesse apesar de a capacidade que nós temos de intervir a seu favor é muito menor o que eu acho é que nós devemos trabalhar cá também para que a representatividade que eles têm no seu país seja muito maior e mais organizada ou seja há um trabalho que já existe das Casas dos Açores o que eu acho é que nós nomeadamente na costa leste dos Estados Unidos no Canadá também sobretudo na costa leste dos Estados Unidos há um peso muito grande da nossa comunidade que deve ser mais aproveitado mais aproveitado Francisco César muito obrigado por essa sua boa entrevista tenho que não ter mais tempo mas aqui os limites os limites temporais são ditatoriais e temos aqui uns livrinhos que eu trouxe primeiro é uma surpresa para si se calhar já conhece não é mas este livro trata dos açorianos na grande guerra conheço muito bem o meu avô foi um livro que relata aquilo que os açorianos fizeram na primeira grande guerra mundial e aqui há páginas tantas surge um homem que faz parte da família do nosso entrevistado um herói dessa primeira grande guerra que eu conheci muito bem Aurélio César que é seu bisavô meu bisavô que era enfermeiro na guerra e que debaixo de fogo foi salvar um colega e um camarada de armas ferido que se não fosse a intervenção dele teria evidentemente essa atuação corajosa foi levada às autoridades e ele foi condecorado com a cruz de guerra eu conheci-o muito bem como jornalista do Correio dos Açores e sempre que havia recepção a autoridades de fora ou assim a autoridades mais importantes de cá ele levava o símbolo de cruz de guerra para mostrar enfim que no meio daquela gente toda ainda o talvez o mais corajoso fosse ele tem piada que eu sempre o vi com aquela cruz de guerra nunca tive curiosidade de lhe perguntar e um dia este livro foi-me oferecido pelo António Paracana e eu com muita alegria eu por acaso também tenho uma cópia deste livro entretanto já que estamos muito inclinados para a esquerda eu vou trazer um homem de direita para aqui as memórias do professor Ruben Pavão foi um grande dirigente escolar um homem com uma cultura sobre o ensino muito grande que tem ainda hoje apesar de já ser octogenário tem uma atividade intelectual e política embora numa área diferente da do nosso convidado isto não é uma provocação mas eu achei bem que o ensino que é um pouco a menina dos olhos dos socialistas mas que os outros partidos também dedicaram e é a única fonte real real de progresso que nós podemos ter é o ensino e tudo começa no ensino básico o ensino básico primário como se dizia no meio tempo o professor Ruben Pavão fez em vários volumes eu só trouxe dois porque eles são pesados e vale a pena ver nestes períodos que ele estuda por exemplo em 1970 e 1996 em 1972 e 1939 ou melhor 1772 e 1939 aquele faz o historial do ensino nos Açores nos Açores nós podemos progredir materialmente mas se o nosso progresso não for um progresso cultural a nossa vida nunca avança agradeço Francisco César mais uma vez o prazer desta entrevista espero que os nossos telespectadores quer nos Açores quer os que estão na América e no Canadá e que nos possam ver nos digam façam um eco de enfim daquilo que nós fizemos para podermos corrigir algum algum defeito que tínhamos praticado ou então que melhoremos ainda mais a qualidade do que fizemos bem obrigado tínhos 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 Obrigado.